Boa noite a todos Dá um ok se vocês estão me ouvindo Ótimo, então vamos lá Hoje, sexta-feira, sextou E sextou com um amigo, um amigo da nossa comunidade Que estará conosco, vai estar entrando conosco aqui na live Que é um bate-papo sobre saúde e empreendedorismo feminino O nosso Marquito, como é conhecido Que vai nos falar sobre um bate-papo sobre saúde Ele que é o vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde E também ele é o representante do Instituto Norte Brasil O Marquito já está com a gente aí na live Vou já chamar ele para estar falando com a gente E é só mesmo dar uma boas-vindas Tá a todos Desejar uma sexta-feira maravilhosa Com a benção de Deus E vamos para o nosso bate-papo Já chamar aqui o Marquito É o nosso vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde E representante do Instituto Norte Brasil Boa noite Tá me ouvindo bem? Olá, boa noite Tá me ouvindo bem? Oi Você tá me ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Eu tô Você tá me ouvindo bem? Oi Tá me ouvindo? Tá me ouvindo não? Oi Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Isso, agora sim Tá melhor Tirar aqui o fone Bom Novamente, boa noite O nosso Marquito Como é conhecido Mas é o nosso Marcos Correia E hoje a gente vai conversar Sobre saúde E uma das perguntas Que eu quero iniciar aí Com o seu Marquito Marcos Correia Seria Qual é o seu papel Na sociedade Como vice-presidente Como esse representante Na nossa sociedade Qual é o seu papel Dentro do Conselho De Saúde Certo Tá bem o áudio aí? Deixa eu falar um pouco mais alto Tá bom o áudio? Tá bom o áudio? Tá bom o áudio? Então, boa noite pra todos Meu nome é Marcos Alexandre Alves Correia Mais conhecido como Marquito Hoje, pelo segundo mandato Em 2021 Até 2024 Pelo segundo mandato Como Conselheiro Estadual De Saúde Ano passado Era membro Conselheiro Era muito responsável Pela Comissão De Recursos Humanos Do Conselho De Saúde E agora Por unanimidade Fui eleito Vice-presidente Da Mesa Diretora A importância Do meu papel Dentro do Conselho É aquele Eu faço parte De uma mesa diretora Onde passa Todos os processos Voltado à saúde Do Estado E dos interiores Também Porque chegam também Processos do interior Sobre a forma Que é gasta O recurso Público da saúde E qual o nosso papel O nosso papel é Passar Processos Que vão Para a plenária Onde os conselheiros Vão debater Ações A tomada De decisão Assim como Junto com Mais quatro membros Dentro da Mesa Diretora Podemos arquivar Certos processos Esse conselho Ele já teve Impedimento judicial Em outros momentos É um conselho É um É uma É Um conselho Ele é uma Uma instituição Pouco conhecida Pelo Estado Ele tem Muito forte Na questão Da fiscalização De comunidade Né Em todos Em todos os sentidos Que você possa imaginar Até porque nós somos É uma instituição Que aprovamos Né Nós somos a base De aprovação De recursos De saúde Do Estado Então Veja o poder Que tem Conselho Estadual De Saúde E esse é o meu papel Acompanhar Junto Perante da sociedade É Aquelas questões De filas Que não param Né Cirurgias Atendimentos De média E alta complexidade Onde a gente vê Muita dificuldade De pessoas Ainda Né E É isso que eu posso falar No momento A importância Do Conselho Estadual De Saúde Baseado na primeira Pergunta Que você me fez Muito bom É Coisas assim Que eu tenho certeza Que Algumas pessoas Na nossa sociedade Ainda não sabem Né Dessa Grande importância Que você tem Pra nossa comunidade Pra nossa zona Enfim Manaus Geral E a segunda Pergunta Seria Quantos E quais são Ou quem deve ser O membro Do Conselho Estadual De Saúde Eu posso fazer parte Eu Cidadão Civil Cidadão Civil Posso fazer parte Sim O O Conselho Estadual De Saúde Né Ele é Um colegiado Né De caráter permanente Eu tô lendo aqui A minha colinha Que eu não decorei ainda De caráter permanente Né E Paritário E deliberativo Com funções de formular estratégias Controlar Fiscalizar Como eu já falei Ainda há pouco Né Tanto nos aspectos econômicos Como financeiros Aí você fez uma pergunta agora Eu posso participar A O Conselho Ele é paritário Por quê? Ele tem 50% de representantes Que eu vou já Concluir a sua pergunta Tá? Eu tô lendo aqui Alguns pontos Pra eu Finalizar a sua pergunta 50% dos representantes Desse Conselho Deliberativo Né São usuários Pessoas como eu e você Que somos usuários da rede Né 25% São profissionais da saúde E 25% Gestores e prestadores da saúde Quem são os gestores? São Os indicados Do próprio governo Dentro do sistema Que também fazem parte Desse Conselho Né E nós Usuários comum Como eu e você Podemos participar? Sim Podemos participar Né De que forma? Agora mesmo Nós estamos com Um edital Suplementar Hoje foi muito engraçado Acho que foi hoje É Eu acho que foi hoje Não me lembro qual foi O comércio Que eu fui A loja que eu fui E por algum momento Eu fiz algum questionamento Alguma pergunta E eu falei pra pessoa Olha, desculpa É porque eu sou do Conselho Por isso que eu tô Perguntando essas coisas E a pessoa falou Olha, vai ter Uma eleição suplementar Eu falei É, você vai ser Candidata Por qual instituição E tão pessoas comuns Como eu e você Usuários Podemos ser? Podemos Desde que você esteja escrito Numa instituição Né Numa organização Sem fim lucrativo Que tenha Todas as suas certidões De validação Da instituição No caso, né Que são As certidões Da Receita Federal Cefaz Cefaz Esse pessoal Esse pessoal que trata Devemos falar com o professor O professor Libardoni Que é um amigão Muito grande Que eu tenho É um cara Que qualquer documento Ali que eu Que eu escrevo Que eu envio Qualquer notificação Pro conselho Eu compartilho muito Com ele Das minhas ideias Muitas das vezes É divertido por ele Pela forma De eu agir Assim, muito carnal Né E nem toda vez Politicamente Nós temos que ser assim Temos que ser inteligentes Para que depois O veneno Não venha contra nós, né E então, assim Desde que você Voltando a sua pergunta Esteja Seja voluntária Ou esteja Numa associação Enfim lucrativa Você pode participar Dependendo do regimento Do estatuto Da tua instituição, né Se o teu segmento For voltado a indígena Você pode concorrer A uma cadeira Do Conselho Estadual de Saúde Na cadeira voltada A indígena Ou associações diversas Como é o meu caso E outros temas Que nós temos lá também Eu preciso Por exemplo Ter uma formação Na parte Como dizer assim De Infermagem Alguma coisa assim Eu Não Não É interessante que você Entre já com conhecimento Porque Todas as nossas Ações Elas são voltadas A fiscalização Todo Todo tema A minha forma De apresentação Vou ser bem breve Aqui com você Quando uma Instruição Sempre que chega Uma demanda A gente nunca Observa Eu particularmente Nunca observo A questão individual Eu Observo Ações E Falta de atendimento De forma coletiva Então assim Qual é o conhecimento Que eu Eu no ponto de vista Acho que a pessoa Deve ter Não é exigido Nada Mas é importante A pessoa conhecer Muito A forma Que o processo Acontece Por isso Que toda vez Que eu pego Determinadas demandas Quando chegam Para mim De algum Usuário Da rede Eu vou com ele Desde lá Da UBS Que é a entrada Qualquer exame Qualquer consulta Começa a partir Da UBS E ali Eu acompanho Para ver Onde está Travando Nós temos Um delay Para a execução De alguma De algum atendimento De média e alta Complexidade Isso é natural Da rede Até porque A rede privada Também Hoje não está fácil Você conseguir Determinados Especialistas Eu falo isso É verdade O problema Da rede pública É justamente A demora Que ela passa Do limite previsto Em alguns casos Acho que é até Nisso que nós Vamos entrar Na terceira Pergunta Que eu vou Fazer para você Que é realmente O que não trata Nosso tema O SUS Depende do que Vamos fazer Com ele Isso é Depende realmente Só da população Ou não Tem muito Mais coisas Aí Que Podem Mesclar Para a gente Realizar Um bom trabalho Na parte da saúde Nossa saúde Manaus Amazonas Por que Ela depende Da população Vamos partir Do princípio Que tudo Tudo na nossa vida Está envolvido Política Tudo O que o cara Imaginar Mas o cara Da limpeza Está envolvido Na política Está Todos Mas o dono Da empresa Está envolvido Na política Está Hoje Nós estamos Vendo A questão Da zona Franca Sendo Praticamente Bombardeada Com as novas Leis Do governo Federal Incentivando Outros Estados Outras capitais Inclusive do sul Isso prejudica Muito A nossa concorrência Em termos De fabricação E o que Tem que ver O SUS Com a política O SUS Porque se a gente For acompanhar Hoje Atualmente O governo Tem Diminuído Muito O recurso A fonte Que está vindo Para o SUS A fonte Financeira E Já foi Criado Já foi Supostamente Já citado Algumas políticas Do governo Atual Para derrubar O SUS E Esse modelo É um modelo Muito exemplar Internacionalmente Do SUS Mas o problema É que A falta de gestão Nas capitais Algumas capitais Faz com que A sociedade Não acredite No sistema E com isso O governo Que muitas das vezes Não quer ajudar De forma financeira De forma fiscal Nós sabemos Que Acima Dos municípios Está o Estado O Estado Ele é também O órgão Fiscalizador Dos recursos Do município Nós temos Tribunal de Contas Do Estado Ele está ali Que ele pode Bloquear uma conta Ou liberar Da aptidão Para aquela Prestação de contas A mesma coisa São as federações A federação Melhor dizendo O governo federal Ele pode sim Acompanhar Ele tem autonomia Para isso Atualmente Estive no Ministério Da Saúde A representação Aqui do Estado E fui tirar Algumas dúvidas Que eu sempre Procuro dúvidas Antes de Tomar qualquer decisão Para que eu não Perca minhas prerrogativas E meus direitos E chegou para mim Olha, a gente só pode ir Quando tiver uma denúncia É muito engraçado Essa forma Do sistema De Presidência Do presidente Federação De hierarquia Porque Onde que o cidadão comum Vai No Ministério De que forma Ele vai ser tratado Então assim O SUS depende da gente No momento que a gente Escuta um parlamentar Escuta um governador Escuta um presidente Um prefeito O que que eles estão fazendo Pela saúde Porque Muitas das vezes A situação existe O problema existe Mas pouco Você vai ouvir falar Sobre O que que tem de melhoria Agora nessa nova Nessa próxima eleição Que nós vamos ter Ninguém fala sobre a saúde Ninguém fala sobre a saúde A gente tem Muitos debates Dizendo Quem é corrupto Quem não é Que é isso e aquilo E a saúde fica para trás Fora a educação Fora outros temas Que a gente Pôs se conversar aqui Como segurança Tudo envolve A política E aí Quem está responsável Sobre isso Nós Cidadãos Então o SUS O apoio que ele precisa É que nós Precisamos estar atento Quem vai ser O próximo presidente Qual a ideia dele Qual o recurso Voltado Para que o SUS Venha se manter E ser robusto Nos seus atendimentos Então a nossa decisão A nossa participação Na sociedade É muito importante No sistema Muitas das vezes A gente não acredita Mais em denúncias E ouvidorias Eu também Particularmente Como usuário Não dou muito Atenção para isso Porque gera-se Um processo longo A gente não tem condições Muitas das vezes Até por falta De transporte Por falta de tempo Mas o conselho estadual Vem para isso Infelizmente É uma instituição Que poucos conhecem Mas nós temos poder De ir direto na fonte Descobrir Quem é que bloqueou Quem é que está Fiscalizando Aquela terceirizada Quem é que está Naquela unidade Gerenciando Por que aquela pessoa Não foi atendida Infelizmente Tem muitas coisas Se eu fosse contar aqui Já Nesses dois mandatos Que eu já presenciei É pouco tempo É pouco tempo A gente conversar Sobre É muito trabalho E pouca ação E abrindo Uma aspas Não esquecendo Que é voluntário Você não recebe nada Olha a responsabilidade Do conselheiro Estadual de Saúde E o sistema Foi criado para que Infelizmente Algumas pessoas Se corrompessem Dentro do conselho Estadual de Saúde Nós somos voluntários Não recebemos Hoje Nós não temos Um apoio Nem de um transporte E aconteceu a situação De acompanhar Um caso De um usuário Que quando eu cheguei Não vou falar Unidade Até por questão De ética Unidade de Saúde Nem falar o nome Da pessoa Mas quando eu cheguei Numa unidade Simplesmente Tive esquecido De colocar O nome do paciente No CIGED Ele precisava De uma transferência Problema de coração E isso já tinha se passado Dois dias Dois ou três dias E cheguei lá Fui atrás Então o conselho Ele tem esse poder De investigar De ir direto Com o diretor De falar direto Com o secretário De saúde Não para questão De bater de frente Para o governo Não O conselheiro Que pensa dessa forma Está errado O conselho Tem que ser Um apoio Para o Estado Problemas vão existir Naturais Nas secretarias Mas que possam Atender E solucionar E fazer Com o que Menas vidas Aconteçam De vir a falecer Por falta de assistência Então o conselho Ele está para acompanhar Esse tipo de processo Então Nós somos voluntários Não recebemos Para ser conselheiro Tem que amar Assistência social Tem que amar Tem que estar no sangue Porque senão Você No primeiro mês Você pode até entrar Mas por vaidade Mas na verdade Nós estamos ali Para ajudar o próximo Esse é o coração Esse é o sentimento De quem deve ser Conselheiro Estadual de Saúde Assim como outros Conselhos também Assim como outros Conselhos É o de querer Retribuir Mesmo na sociedade Realizar o seu papel E sem esperar Realmente Não nada em troca Porque como você disse Vocês não recebem Mas com certeza Vocês ajudam Muitas pessoas Que trabalho Maravilhoso Parabéns Quando tu fala algo Como eu te falei Indo para o segundo mandato Quando tu falou Nada em troca Eu me lembro Que também Uma vez Eu fui atender Uma pessoa Um assessor De um parlamentar E Aí ele achava Não, não vai resolver Porque eu já estava Dois dias Fazendo as coisas Na nossa instituição Nós fazemos parte Do Instituto Social Norte Brasil Então fazendo Algumas coisas aqui Hoje, amanhã Hoje, amanhã Eu peguei um dia Bora hoje Eu tiro o dia Para atender Aquela demanda Que chega para mim E a pessoa Não acreditava Eu não digo Do poder Do conselho Mas a responsabilidade Social que ele tem Em investigar E tentar resolver Resolver Aquela determinada Problema E aí Eu saí de casa Eu me lembro Até hoje Era umas duas horas Da tarde E voltei Já umas sete horas Da noite Mas com o caso Resolvido Era uma pessoa Que já tinha ido Três vezes Para uma unidade Um problema Nós temos Muitos problemas Com a questão De vesículas E vai para casa E não se marca Não se determina A cirurgia E teve um dia Que essa pessoa Desmaiou na rua De dor E aí foi quando Me acionaram Eu fui lá E tal Beleza Quando teve a volta Quando ele viu Toda aquela tranquilidade Tudo que a gente Conseguimos Não pelo poder Da autoridade Mas pela Pela responsabilidade Que o conselho tem A pessoa queria Só faltou pagar Um Vamos dizer Comprar um carro Para mim Lógico que é exagerado Mas A forma do que ele Quis retribuir De alguma forma E eu falei para ele Isso Eu falei Não Nunca espere isso De mim De eu fazer algo Para pedir algo E troca Para mim É uma satisfação Saber que mais um Foi atendido E aí Vai para lá Vai para cá E no final Eu falei Pronto Me pague um copo De açaí Foi o que eu pedi De ele De tanto ele Querer me dar algo Um copo de açaí Já era de noite Mas Era idoso Porque quando é Assim mais velhinho Se você não aceitar O que eles te der Eu fico bravo E assim É isso como eu falo Para você Tanto que Quando alguém me procura Isso já fica Para você também Quando você me mandar Alguma demanda Eu sempre falo Dê meu telefone Para a pessoa Só para identificar Quem é que está encaminhando Porque Já aconteceu Situações Do conselheiro Ajudar E aí Tem aquela pessoa Que faz A ponte Não Porque fulano Falou Então fala isso Para ele Aí vem para cá De novo E volta E aconteceu Da Pessoa falar Que o conselheiro Estava cobrando Um valor O conselheiro Foi ver E a pessoa Não Eu já Te agradeço Já passei aquele recurso Que você pediu O cara pediu Então assim A partir dessas situações Que a gente vê muito Também na praça A gente Eu particularmente Me policio E falo Olha Manda o usuário Ligar para mim Só vou atender Até porque A gente tem que entender Como é que está o processo Às vezes chega uma informação É outra E aí Pessoalmente Falando com as pessoas A gente consegue Entender Onde que está o processo E onde parou A gente está tendo Muito problema Na questão da rede Acho que faz Mais ou menos Uns dois Três anos O sistema Ele mudou Porque existia Também médicos Que passavam Consulta Os exames Para o amigo Do amigo De qualquer forma E hoje não Precisa-se fazer Um perfil Da pessoa Desde o exame Quando ela entrou Então isso é muito Burocrático Às vezes Para o médico Ele preencheu O formulário Então às vezes Volta Na regulação Dentro do sistema Um desatendimento Por causa disso Porque muitas das vezes Ali a unidade de saúde Através do seu representante Do médico Não preenche Todos os critérios Para que aquela Aquela solicitação Seja aceita Aceite dentro Do sistema Bom Eu acho que Deu para dar Uma esplanada Melhor Do seu trabalho Na nossa comunidade O serviço Que você realiza Na nossa sociedade Novamente Parabéns Um excelente trabalho E estamos aqui Para a gente Debater sobre isso mesmo Eu penso que a sociedade Ela necessita Fazer parte Realmente Estar ali Junto Com os nossos políticos Principalmente Para não somente Falar É uma coisa Você falar Está ruim Não dá Está Sei lá Está de qualquer jeito E não fazer nada Não tentar Fazer nada Para melhorar Também Sim É interessante Essa questão Da sociedade Quando a gente Fala A motivação Não desistir Eu sei Que é muito difícil Eu sei Imagina A minha mãe Ou a sua mãe Não sei Algum parente seu Passar por uma situação E o médico diz Olha Tem que fazer o exame Hoje ou amanhã E não consegue E a pessoa tenta fazer No particular De alguma forma Eu sei Que é muito difícil Mas As pessoas Que estão aqui Ouvindo Meu telefone É 92 981 89 Fica à disposição Para alguma dúvida Essas pessoas Que estão Há mais de 60 Ou quase 90 dias Numa fila Com atendimento De média Ou alta complexidade A gente fica à disposição Para ver esses temas Nós vamos ter agora A semana da saúde Quando eu tinha conversado Com você Para mim está sendo Já uma abertura Da semana da saúde E a nossa proposta Dentro do conselho É fazer com que a sociedade Conheça Visitar três unidades Dessa de saúde De grande porte Realmente De média A alta complexidade E ali Tornar público Um e-mail De contato Algum contato Da sociedade Dentro do conselho Para que a gente Possa realmente sentir Eu falo isso Para os conselheiros Que não é só Debate em plenário Mas que eles Fossem mesmo Lá na unidade Conversar com alguma pessoa Que está ali sofrida Não é responsabilidade Das unidades de saúde A pessoa que Às vezes Não tem seu transporte Chega numa unidade Muitas vezes com fome Para um atendimento E aí descobre Que naquele dia Foi cancelado O exame dele Foi para outro dia E esse acolhimento Ele é muito importante E aí Entra uma questão Que eu falo muito Que nem tudo É culpa do governo Nem tudo É o espírito Que a pessoa atende ali Na recepção Às vezes Em segurança A forma que atende Ele tem que ter O espírito humano Nem todo mundo Está na mesma motivação Está com a mesma Energia Que às vezes Eu e você Que temos Temos uma idade Posso aguentar Posso assegurar Não Um estou ali fraco Só com aquele transporte Muitas das vezes Sem um alimento Então O acolhimento Ali na recepção É importante Aquela pessoa Que foi E não foi atendida É interessante Dar uma oportunidade Para ela Cada caso É um caso Se você pega alguém Que tem um transporte Olha Infelizmente Aconteceu nisso Marque para amanhã Mas aquele que não tem É importante Que essa recepção É importante Que assistente social Que esteja ali Naquela unidade Acolha a pessoa De alguma forma Atenda a ela E isso dá para fazer E aí Infelizmente A gente não sabe Quem são as pessoas Que estão ali Para atender E aí Quem pega a culpa É o governo Mas nem tudo Faz parte do governo Tem uma boa parte Que Uma pequena parte Que o governo Tem responsabilidade Sim Tem Mas eu costumo dizer Que nem tudo É culpa do governo Eu trabalho Nessa questão Sou crítico Sim do governo Mas nem tudo A responsabilidade dele Não Começa Com gente Escolher Quem vai ser Nossos deputados E quem vai ser O nosso futuro Presidente Para 2023 Bom Podemos seguir Para o nosso Segundo Assunto O Empreendedorismo Feminino Eu quero conhecer Um pouco mais De você De que forma Você trabalha Com Com essa turma Como é que você Faz para captar Elas vão até você Ou você cria Algum Algum link De comunicação Para que essas Pessoas possam Encontrar Inclusive Conversando muito Com você Eu vejo Muita motivação Desde já Quero parabenizar Esse teu esforço Fique atenta Para as pessoas Que se aproximam De você Porque eu vejo O teu sucesso Logo, logo Logo, logo Mesmo Não está longe É questão de tempo Isso é questão De você saber Com quem você anda Isso é importante Já conversamos Em outros momentos Sobre pessoas Que vieram Próximo de você Já disseram Prejuízo Não financeiro Mas prejuízo Pessoal De caráter Mas Como você tem Uma família A honrar Uma família A zelar Isso foi muito bom Para que Mas enfim De que forma É esse relacionamento Como é que as pessoas Podem Conseguir E o que é De interessante Esse empreendedorismo Bom Vamos lá Primeiramente O meu nome É Deise Rosa De Figueiredo Representante Da Elisadora Do Bazar Das Amigas Aqui na comunidade Da Compensa 2 Zona Oeste Também sou Empreendedora Na Bel Variedades Trabalho Com empreendedorismo Feminino Palestra Estrutora Mentora E vai Bom O meu trabalho Começou Em 2018 Aqui na rua Nós colocávamos O Bazar Convidei As vizinhas Aqui Minhas próximas Amigas E Começando com elas Vamos fazer um Bazar Vamos chamar esse pessoal Bora vender Bora Movimentar E aí Elas aceitaram Nosso projeto É desde 2018 Hoje Nós éramos apenas Cinco mulheres Ainda permanecemos Que é a equipe É a equipe Bazar das Amigas Eu sou a da Elisadora Mas Sabemos que nós Precisamos de uma equipe E Além dessa equipe Hoje nós temos Umas 40 expositores E está crescendo A mulherada está vindo Está querendo saber Como é que é Está chegando E para quem Quiser participar É só mandar aí No direct Ou chamar No whatsapp 8492-6832 E aí a gente passa Tudo direitinho Do que precisa Para participar E O meu Principal foco Era Ir na dor Das mulheres Que a dor A minha dor Seria a dor Delas também Que é a autonomia financeira Que é uma busca Que a mulher Ela faz Já há bastante Tempo Em ter Essa autonomia Financeira Que ela pode Se sentir Valorizada Porque Isso é Testemunho Que eu ouvi Das expositores Que quando elas Estão ali Ou ela Fez um artesanato Ou ela está Vendendo algo Está sendo ali Uma Uma vendedora De alguma marca E aí quando ela Recebe aquele valor Ou ela recebe Aquele agradecimento Porque quando o cliente Vai até o encontro Dela E aí valoriza O trabalho dela Então a gente Se sente Empoderada Se sente valorizada E é isso Que as mulheres Passam pra mim Então esse É meu objetivo É meu objetivo E hoje Eu estou colhendo Isso com mulheres E ainda Vai vir mais mulheres Tenho certeza Legal O que você acha Que no Brasil Há muito machismo Desigualdade De gênero O que você acha Sobre isso Com certeza É o sim Ainda Bem nítido Como eu sempre Busco O assunto Sobre empreendedorismo Feminino E aí Eu tenho até A Ana Fontes Que é a A idealizadora Da rede Mulheres empreendedoras Que é uma das mulheres Que me inspiram muito Uma mulher que eu sigo E Sempre Vejo Tantas postagens Até um livro Que ela lançou Recentemente Em uma das palestras Dela Ela dizia que Ela não pôde Assumir o cargo De liderança Na época Que ela seria A chefe Da empresa Uma chefe Uma empresa Renomada E o chefe Dela Diz Que ela não Tinha Ela não Era brava Ela não ia saber Gritar Com seus funcionários Mas ela não Tinha poder E ele enxergava Isso somente Em um homem O que não é verdade E aí entra A parte Realmente Do machismo E de uma equidade Que a gente ainda Não conseguiu Infelizmente Não é Coisas Que eu Estou falando Aleatório Mas é Conforme o IBGE Tipo de De 100 homens Entre 100 homens E mulheres Por exemplo O homem Recebe 60% E a mulher Fica no 26% Então ainda Essa desigualdade Bem nítida Principalmente Na parte De salários E nós sabemos Que a mulher Ela Trabalha triplicado Por quê? Principalmente É que tem esposo Ou que tem filho Porque ela trabalha Num lugar De trabalho Seja ela Em empreendedorismo Ou dentro De uma empresa E ela trabalha Em casa Com seus afazeres Domésticos Ela trabalha Cuidando do filho E ainda tem O esposo O marido Então Essa Desigualdade Essa equidade Ainda Está distante Mas aí A gente pode Chegar lá Sim E baseado Nisso que você Está falando Isso é uma É pura realidade A questão Do machismo Mas eu creio Que tem muita Coisa já Mudando Na questão Da convivência Familiar Homem e mulher Porque hoje A gente vê A questão De mulheres Já impondo A questão Da divisão Dentro do lar Aqui em casa É assim Eu lavo Mas não enxugo Mas eu lavo Entendeu? Olha aí Eu tenho muita Compreensão Com a minha esposa Na questão Quando Ela chega Do trabalho Então a gente Procura assim De alguma forma Eu vejo O cansaço Dela Ela tem Uma certa Vaidade Na forma De limpar Tem que ser Do jeito Dela Mas aquilo Que está Ao meu alcance Eu procuro Sim É dividir E conheço Alguns colegas Também Agora lógico Não são todos A gente Foi estimar Com certeza Uma menoria De homens Que hoje Sabe que Essa responsabilidade Voltada Para o lar Ela tem que ser Dividida Tem que ser Compartilhada Não tem como Deixar Só com a mulher E isso é verdade Isso aí é um fato Que não precisa Nem de BG Basta você Tem esse pensamento Esse Dos cem homens Pelo menos Ali uns Oitenta por cento Pensasse Dessa maneira Mas enfim E E esse Essa falta Desse empoderamento Dela É mais ou menos Isso Porque Poucos Por exemplo De esposos Ou filhos Ajudam as suas mães Ou ajudam as suas mulheres No trabalho Em casa Especial Essa divisão Acho que Nós iremos avançar mais Não Eu conheço Assim Eu tenho um amigão Meu Não posso citar nomes Se a gente pode Está aí online Mas Eu tenho um amigão Meu Que Ele tem filhos Tem a esposa dele E meu amigo Quando a gente vai lá Eu fico com pena Eu vou para a pia Eu procuro fazer algo Porque é notório E ela atende com carinho Nunca vi aquela pessoa Com raiva Atende com carinho Além de ela ter O trabalho dela Responsável No órgão Muito importante Dentro do Estado Ela tem o trabalho dela E aí quando chega Final de semana Essas coisas Eu tenho que cuidar Dar atenção Tanto para os filhos Para a casa Principalmente Para a organização Que nem sempre Uma secretária Vai fazer da forma Que você quer Que você gosta E ainda tem que dar atenção Para o marido Então eu fico às vezes Agonhado Quando eu vou visitar lá E ela está Para um lado Para o outro Atendendo E ele ali sentado Conversando comigo Achando que está tudo normal E não está O ideal era sentar Eu, os dois casais Aqui, a minha esposa E aproveitar aquele momento Mas ela não Ficar ali com aquela Tensão de atender É um almoço É um lanche Alguma coisa E realmente O que você está colocando E o IBGE já coloca isso É a questão Mas tem um detalhe também Tem muitos homens Que infelizmente Têm essa situação Porque mulheres acomodam Isso eu posso falar Para você também De convivência Tem mulheres que não tomam Sua posição Porque eu costumo falar Para alguns colegas Que hoje o YouTube Está aí para tudo Ah, não sei fazer uma comida Abre lá Tem um básico Ah, não sei qual produto Que eu vou usar Para lavar um vaso Abre lá Tem lá no YouTube Então hoje Eu acho que a questão Da conversa Antes de um relacionamento É você já Sentar para ver Olha, vamos se dividir Beleza? Tanto é a questão Financeira Como a questão De organização Num lar Que não deixa De ser uma empresa Onde você também Vai ter que trabalhar Verdade Vamos para a próxima Pergunta aqui Que eu quero fazer Para você Para que serve O empoderamento Feminino Nos dias de hoje No Brasil Ou no mundo Para que serve? Bom, primeiramente Podemos entender Empoderamento em si Não só o feminino O empoderamento A palavra empoderamento É você lutar Por algo Realmente O que você está falando É o buscar Algo E não Deixar Por exemplo A gente Na maioria Das mulheres Que trabalham Comigo Que estão no Barzá Hoje Foram mulheres Que sofreram A violência Doméstica É coisas Que acontecem Desde o passado Mas que hoje Ainda perdura Por muito tempo E aí a gente Sabe que nós Temos hoje A nossa lei A Maria da Penha Que foi uma luta Das mulheres Nós temos Nossos direitos A voto Nós temos Vários direitos Várias conquistas Né? Por Pelo esses anos Que foram passando Mas aí ainda Tem essas mulheres Que sofrem Essa violência Doméstica Ou seja Ela não tem A consciência Às vezes Que Aquela Aquele homem Que trata ela Como uma propriedade Que ela não pode Usar uma roupa Ela não pode Usar um batom Ela não pode Estudar Que aquilo É uma violência Né? A gente A violência doméstica Engloba Não só A parte do Feminicídio Em si Né? Que é a última Etapa Mas entra Psicológica Física Né? Estrutural E esse Poderamento Serviria Para isso Né? Para essa mulher Ela ter Consciência Que ela Está sendo Abusada Ela está Sendo Violentada E ela Lutar Para ela Não Ficar Calada Para ela Não Ficar Estagnada Vamos dizer Assim E Assim Por exemplo Em algumas Pesquisas Né? Realizadas Diziam que A maioria Dessa mulher Ela era Violentada Ela chegava Talvez Ao feminicídio Por conta De ela Não Ter Autonomia Financeira Ela Ter Essa Ausência Dessa Autonomia Financeira Ou seja Esse homem Ele batia Nela E ela Ficava Ali Parada Estagnada Aceitava Porque Tem Filhos E ela Acha Que Ela Deixar Aquele Relacionamento Ela Não Vai Conseguir Ela Não Vai Trabalhar Enfim E aí Esse Poderamento Vamos dizer Assim No Brasil Estamos Indo Estamos Seguindo Passos Pequenos Mas Nós Vamos Mais Longe E Agora Eu quero Falar Para você Mulher Essa História Para você Nós Temos Uma História Linda No Empoderamento Feminino Que É Da Malala Não Sei se Vocês Já Ouviram Falar Né Que Por Exemplo Em 2009 Teve Ali No Paquistão Que As Mulheres Mais De 50 Mil Mulheres Elas Não Podiam Estudar E A Malala Ela Lutou Por Esse Direito Da Educação Claro Ela Recebeu A punição Por Isso Ela Foi Atacada Ela Recebeu Tiro Na Cabeça Pelo Talibã Mas Aí Ela Sobreviveu Então Tem A História Dela Que Você Pesquise Procure Porque A Mulher Empoderada É Isso Ela Vai Buscar Conhecimento Ela Vai Querer Saber Da Sua História Porque Ela Não Pode Mais Em Pleno Século 21 Ser Violentada Psicologicamente Ou Quando Chega Ao Feminicídio E Etc E Outra Outra História Seria O Quarto De Despejo Também Que Fala De Uma História Maravilhosa É Para Você Mulher Pesquisar Depois A História De Malala E O Quarto De Despejo Que Todas Essas Essas Dois Livros Essas Dois Histórias Tratam Dessas Mulheres Empoderadas Que Lutaram Por Nós Fizeram Uma História E Que A Gente Pode Fazer Uma História Hoje Também Não Só No Brasil Na Qual Nós Estamos Caminhando A Passos Pequenos Mas Vamos Chegar Lá Quanto Ao Mundo Para Ver Quanto Os Outros Países Ainda Fecha Essa Mulher Prende Essa Mulher Mas Que Dentre Elas Sempre Tem Alguma Para Fazer História Como Eu Como Eu Na Comunidade Da Compensa Na Zona Este Você Também Pode Fazer Na Sua Cidade No Seu Bairro Na Sua Comunidade E Vamos A luta Não Vamos Deixar Ninguém Dizer O Nosso Valor Ou Dizer Que A Gente Não Tem Valor O Número das Mulheres Fugindo Um Pouco Do Nosso Roteiro O Número Dessas Mulheres Que Estão Com Algumas São Casadas Tem Tem Marido Tem Companheiro Sem Mesclado Tem Mulheres Novas Ainda Tem Mulheres Casadas Com Filhos Na qual As vezes Os filhos Vão Ajudar Elas No Dia É Mesclado É Uma Pergunta Como Que Você Vê A Participação Desses Homens Eles Apoiam Realmente Essas Mulheres Ou Você Vê Que Muitas Delas Vão Sem A Motivação Sem O Apoio Da Família Para Esse Teu Projeto Que Tu Tem Maravilhoso É Eu Já Tive Relatos Que Por Exemplo Ele Falou Ah Para De Estar Perdendo Tempo Tu Quer Ir Para Lá Porque Tu Quer Ficar Se Mostrando Tu Quer Ir Para Lá Porque O Pessoa Ficar Mexendo Contigo Tive Relatos E Tive Relatos Também Tenho Maridos Maridos De Algumas Que Nos Ajudam Desde Alguma Coisa Né Por Tem Tem Que Levar A Mesa Tem Que Levar Os Produtos E Eles Se Disponibilizam De Estar Ajudando Mas Ainda É Assim Bem Pouco Alguns Eles Já Eles Enxergam Dessa Que Elas Vão Ali Porque Elas Não Querem Ficar Em Casa Elas Não Querem Fazer As Coisas Felizmente Hoje Qual A maior Dificuldade Para Você Manter Esse Projeto De É O Local O Local Para A Gente Penso Que Seria Ideal Para Aportar Elas Porque O lugar Que A Gente Fica Por Exemplo Não Tem Banheiro Não Tem Um Espaço Para Tomar Café Que A Gente Sempre Se Junta Para Levar Um Cafezinho Para A Gente Tomar É A Parte Do Espaço Em Si Mesmo E Aí Vem Outras Os Outros Detalhes A parte De Suporte Mesmo Para Elas Sim Nós Somos do Instituto Social Nosso Brasil Como Você Já Conhece As Portas Estão Abertas Para Você Desde O Momento Que A Conversou Vamos Ver De Que Forma A Gente Pode Fortalecer Essas Necessidades Pequenas Não sei De que Forma Mas A gente Vamos Sentar Ainda Eu e Você Para Conversar Sobre Isso Mas Eu fico Maravilhado Porque A sua Convivência Realmente Muitas Das Vezes Está Lendo Algo Que Os Números Estão Dizendo Não Tanto Eu Como Você Debatemos Coisas Aqui Que São Fatos Vividos Por Nós Quando A gente Volta Para O SUS Não Foi Alguém Que Contou Uma História Que O Cara Estava Três Meses Quatro Meses Seis Meses Um Ano Na Fila Fato Vivido Não A pessoa Estava Lá Eu tenho O nome O cpf Endereço Da pessoa Que Estava Nessa Fila Guardando A A Mesma Coisa Você Sobre Eu Citando Sobre A Menoria Dos Homens Sobre A Questão Do Apoio Da Mulher Isso Você Consegue Contemplar Porque Você Vive Com Elas E Consegue Enxergar Que Vou Estimar Que Entre Dez Dois Ainda Dão Proposta Eu Falo Isso Porque Na Área Social Também Aqui No Bairro de Santo Agostinho Onde Nós Estamos Localizados Zona Oeste Também São Seus Vizinhos Aqui Da Compensa A Maior Participação São as Mulheres A Maior Participação Das Mulheres São Poucos Homens Que Tem Aquele Espírito Mesmo Da Área Social De Ajudar De Compartilhar Alguns Quando Comparecem É Com Interesse Diferente Que Área Social É Que A Gente Falou Tem Que Amar Realmente O Próximo A A A A A A A A A Eu Tenho Umas Companheiras Amigas Também Na Área Social Que Elas Estão Ali Na A 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 Quando tu Fizer Qualquer Ação Social Voltada As Mulheres Isso é Legal Eu falo Da equipe Que conheço de homens Nunca ouvi Falar Isso E Eu escuto Também Nessa Área Social Das Mulheres Esse Apoio Pessoas De Outras Comunidades Como Você Bora Lá Bora Fazer E É Verdade Vocês Realmente São Exemplos Para O Mundo As Mulheres São Exemplos Para Mundo Em Dedicação Em Múltiplas Funções Que Um Homem For Fazer Realmente De Forma Natural Não Consegue Não Consegue Fechar Com É Verdade Tanto Que Assim Quando Uma Mulher Ela Tem Essa Coragem Ela 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 Leva As Outras Então E A A Gente Tem Que Fazer Realmente Que Nem Uma Malala Que Nem A Maria De Jesus Que É O Quarto Quartejo O Quarto Despejo E Temos Que Fazer História Não Podemos Mais Nos Calar Não Podemos Mais Deixar Para Lá Depois Eu Vejo Porque Nós Temos Que Evoluir Temos Que Avançar Isso Sobre Conselho Estadual Ficou Alguma Dúvida Para Você Alguma Pergunta Que Seria Interessante Responder Para Você Não Para mim Ficou Bem Esplanado Entendi Tudo Agora Prestar Mais Atenção Realmente Quem Sabe Já Pensar Em Fazer Parte Procurar E Ajudar Mais Ainda Comunidade Com Certeza E Muito Obrigada Novamente Excelente Trabalho E Até A próxima Que Eu Vou Cobrar As Mulheres Para Estar Ajudando A gente Aqui Também No Bairro E A gente Vai Se Ajudando Com Certeza Eu Deixo Aqui O Convite Aberto Para A próxima Reunão Que Você Queira Marcar Não De Formulagem Mas Presencial Na Começa Conhecer Alguém Vai Lá Contigo Lá Trás E Fala Olha Seu Marcos Meu Vida É Assim 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 E A gente Tem que Abraçar Às vezes Não dá Para Atender Todo Mundo A Semana É Curta O Tempo Vai Passando Mas Uma Hora Outra Entre Cinco Demandas Que Chegam Pelo Menos Entre Duas E Três A gente Consegue Atender Existem Unidades Que Ainda Rejeitam Um Conselheiro Estadual De Saúde Assim Como Tem Unidade De Saúde Que Nós Somos Bem Atendidos Os Gestores Das Unidades Nos Respeitam E Muitos Não Infelizmente Dentro Da Gestão Também Tem Indicações Políticas E Muitas Dessas Indicações Políticas Não Há O Respeito Da Ética Profissional A gente Sabendo Que Não Com Temor Não Vendo Como Um Órgão De Polícia Não Longe Do Conselho Você Sabia Que Na sua Unidade Não Consegue Ser Atendido Tem Esforços Sim Múltiplos Momentos Tanto Do Governo Federal Como O Governo Estadual E Municipal Para que as Coisas Avancem Mas infelizmente O sistema É falho Numa Dessa Passa Dois Ou Três Que Não Foi Atendido E Aí O Conselho Vem Para Alertar As Unidades Olha Fulano Aqui Não Foi Atendido E Dessa Forma Que A gente Tem Que Trabalhar Na Humildade Nós Não Somos Superiores A Ninguém Somos Só Um Representante Da Sociedade Dentro Sistema De Saúde E Eu Agradeço A oportunidade Agradeço O teu carinho Te agradeço A conhecer Também Conversei Com Algumas Pessoas Aí Na Sua Comunidade Na Sua Área Na Compensa E Quando Falei De Você Me Falaram Muito Bem Dos Seus Pais Do Seu Pai Aquilo Que Você Já Tinha Dito Se Testificou E Isso É Bom Para mim Eu Agradeço a Deus Por Nas Suas Redes Sociais Está Maravilhoso Muito Bonito mesmo E Nossa instituição Pode Contar Com Ela Está Ótimo Fechado Então Ao vivo Aqui Muito Obrigada E Até a Próxima Com toda Certeza E Ali Um Presencial Com as Mulheres Com a Parte Da Educação Física Até Lá Um Abraço Boa Noite Falou Tchau Olha aí Gente Que legal Hoje Nós tivemos Um bate-papo Maravilhoso Espero Que vocês Tenham Entendido Como Agora Eu já Entendi Como Que Funciona É E Que Tivemos Também Nosso Bate-papo Do Empreendedorismo Falei Um Pouco Do Bazar Que Eu Realizo Aqui Na Compensa Quem Tiver Interesse É Só Entrar Aí No Direct Ou Entrar Com a Gente Aí Na Aqui Nos Comentários Ou No meu WhatsApp Que Eu Vou Estar Passando Para Vocês Informações E Até a Próxima Fiquem Todos Com Deus E Uma Belíssima Sexta-feira Para Todos